Oito horas da manhã em ponto. Hoje, dia 18 de abril de 2024, é aniversário do jornal da Bandeirantes. Gente, nós estamos completando 46 anos de transmissão ininterrupta no ar pelas ondas da Rádio Bandeirantes. E agora, no dia 6 de maio, né, Thaís, nós vamos completar um ano aqui também de transmissão na Band News TV. É uma transmissão simultânea no rádio, na televisão e também na internet pelo nosso aplicativo Band Play, né? Eu tenho certeza que falo em nome dos colegas aqui, que é um privilégio estar nessa bancada tão importante que discute os problemas da sociedade brasileira, da sociedade mundial, com entrevistas de peso, cobranças e também a participação dos repórteres com o noticiário, né? É uma alegria ter você aí do outro lado da televisão, do rádio e também do tablet, do computador, de toda essa tecnologia hoje interagindo conosco. Afinal de contas, as mensagens encaminhadas aqui, elas são lidas, captadas pela nossa produção e servem de parâmetro para a gente determinar os assuntos do dia. Vamos a eles. Ontem, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, foi ao Congresso Nacional no day after da aprovação da PEC das Drogas no Senado. O ministro tinha sido convidado para uma cerimônia a respeito do novo Código Civil, que está em elaboração, avisou em cima da hora e chegou lá no Senado Federal e acabou indo à tribuna. Ele falou sobre a necessidade, na visão dele, de regulamentação das plataformas digitais durante a apresentação do anteprojeto do Código Civil. Vamos acompanhar um trecho do que disse o ministro Alexandre de Moraes. A necessidade da regulamentação de novas modalidades contratuais que surgiram, a questão de costumes, que V. Exª bem colocou, novas relações familiares, novas modalidades de se tratar nas questões do direito de família e sucessões, a tecnologia, a inteligência artificial, novas formas de responsabilidade civil, isso é importantíssimo. V. Exª lembrou que na virada do século não existiam redes sociais, nós éramos felizes e não sabíamos. A necessidade dessa regulamentação, do tratamento da responsabilidade, do tratamento de novas formas obrigacionais. Então, a comissão fez exatamente isso. Eu tive também, presidente, a possibilidade de receber vários membros da comissão no Tribunal Superior Eleitoral, na semana retrasada. E V. Exª soube, de maneira ímpar, soube escolher os comandantes dessa e os coordenadores dessa comissão. Tanto o presidente, ministro Salomão, quanto o vice-presidente da comissão, o ministro Belize, é que souberam reunir um time de primeira. Pois é, ministro Alexandre de Moraes, está colocada essa questão do Código Civil para ser rediscutida. É muito bom que tenha a participação de juristas nesse processo, mas existe algo por trás dessa visita. Ele não foi absolutamente lá apenas para fazer ponderações e trazer algum tipo de parâmetro sobre o que pensa a respeito do novo Código Civil brasileiro. Nós éramos mais felizes e não sabíamos também, ministro, quando o Supremo Tribunal Federal atuava dentro dos seus limites, sem legislar, sem querer atropelar as questões que vão ser definidas pelo parlamento, sem tensionar os poderes numa relação de quem manda mais, quem pode mais, era uma outra época. O Supremo, na verdade, era o Supremo. Caberia naquela oportunidade nós usarmos com muita propriedade essa expressão, Supremo, porque realmente o Supremo atuava de acordo com a interpretação da legislação, sem avançar nos limites que a Constituição não dá ao Supremo Tribunal Federal. E hoje nós vivenciamos e debatemos aqui no Jornal Gente, diariamente, praticamente, as questões que estão ligadas às liberdades que são garantias constitucionais. Essa caça que se faz às redes sociais a quem quer propagar um conteúdo que, no entendimento de ministros do Supremo Tribunal Federal, não é um conteúdo válido. Esse conteúdo acaba sendo retirado. Essa questão da regulamentação das redes sociais tem que vir por parte do Congresso Nacional, se a sociedade brasileira achar que é o momento, assim como acha que é o momento, de rever as questões do Código Civil nessa movimentação parlamentar que há. É muito, muito ruim essa interferência política, essa relação política envolvendo o Supremo Tribunal Federal com manifestações na mídia a respeito de todos os assuntos. Os comentaristas da cena nacional são aqueles que vão ter que julgar essas questões do Supremo e antecipar voto certamente não é a melhor postura para um magistrado. São 8 horas e...